Olá pessoal, bem-vindo a esse vídeo. Se você chegou aqui, você deve estar procurando informações do Max Lipidgel. Esse aqui é o meu pote, eu estou no quinto mês de uso, estou no quinto pote. Então nesse vídeo eu vou passar a minha experiência com o Max Lipidgel. Esse produto está muito famoso, muita gente falando, mas tem pessoas que não falam toda a verdade. Tem pessoas falando bem do Max Lipidgel, outros homens reclamando que não tiveram resultados. Então afinal, ele funciona para todos ou não funciona para todos. Então nesse vídeo eu vou passar toda a verdade. Prazer, meu nome é Diego, antes que eu esqueça. Eu não estou acostumado a ligar a câmera, tá? Desculpa se eu estiver meio envergonhado, tá bom? É só para dar um depoimento rápido aí. Então fica comigo até o final, tá bom? Que eu vou passar detalhes importantes. Como eu falei, prazer, Diego, tá? Eu pensei muito antes de ligar a câmera, tá pessoal? Que é um assunto constrangedor para nós homens, tá? Falando, né? Desse tipo de coisa. Mas eu vi que muitos homens aí estavam precisando de um depoimento real, tá? Então pessoal, se alguém não conhece o Max Lipidgel, ele é um produto natural, ele é um estimulante masculino, tá? Tem promessas aí de melhorar a vida sexual do homem, tá? Pessoal, nessa pandemia que nós passamos aí nos últimos tempos, eu estava trabalhando no home office, estava totalmente sedentário, tá bom? Cheguei a ganhar peso também nessa pandemia, tá? E essa rotina de pandemia afetou minha saúde sexual, afetou minha vida íntima com a minha parceira, tá pessoal? Tive problema de ereção, tive problema com a ejaculação precoce, tá? E a gente percebe que a parceira não está satisfeita, né? Por mais que ela não fale, né? Por mais que ela tente disfarçar, né? A gente percebe na expressão, a gente percebe no olhar que ela está frustrada, né pessoal? E isso é muito constrangedor para nós homens, tá? A gente perde a confiança, perde a autoestima, tá? Eu cheguei a usar, se eu der na fila, tá pessoal? Esse aqui, usei também, tá der na fila, tá? Mas esse mesmo de farmácia não me ajudou, tá pessoal? Então eu vi o anúncio aí do Max Libre de Gel, eu dei uma chance, tá? Comprei em cinco potes, tá pessoal? E antes que eu esqueça, eu vou deixar o site onde eu comprei aqui embaixo, tá? Aqui na descrição o site onde eu comprei, eu vou botar. Porque esse produto está, como eu falei, ele está ganhando destaque e tem pessoas plagiando, né? Ele é vendido aí de forma pirata em sites aleatórios, na Mercado Livre, Shopee, Submarino, Market Prices, tá pessoal? Então, para você não comprar o produto falso, vai estar aqui embaixo depois do site oficial, tá? Onde eu comprei, tá? E pessoal, o original, como eu disse, eu estou usando aí, estou no quinto mês de uso, tá? E eu fiquei surpreso com os resultados, tá pessoal? Na verdade, o original, ele vai te dar resultado, assim, ele está cumprindo com as promessas, tá pessoal? Eu não tenho mais problema de ereção, não tenho mais problema de ejaculação precoce, tá? Hoje a minha vida, com a minha parceira, está muito melhor, tá? Ele está mudando aí, pessoal, a qualidade de vida, não só a minha, mas de muitos homens no Brasil, tá? Ele está mudando a autoestima de muitos homens, tá? Então, o original funciona assim, tá? E como é que ele vai agindo no organismo, né? Como é que ele funciona, pessoal? Como eu falei, ele é um estimulante, né? Masculino, ele vai estimular a circulação sanguínea no membro do homem, Você vai começar a receber mais sangue no membro, tá? Com isso, você recebe também vitaminas e nutrientes aí, que vêm através do sangue, né? E isso vai te dar o aumento da testosterona, tá? Isso vai te dar uma vida sexual de mais qualidade, tá bom? Ele vai aumentar a libido, tá? Ele aumenta o que é o apetite sexual, né? Ele vai, que é aquela vontade, né? De estar buscando a parceira para ter relação, tá pessoal? Aquela libido alta, né? E como eu disse, ele vai combater a ejaculação precoce, tá? Você vai durar mais tempo na cama, você vai ter ereções mais longas, ereções mais duradouras, tá? Ele vai te dar ereções mais rígidas, você vai ter ereções mais rígidas, E muito mais firmes ereções mais duras, né? Então é benefício aí, tanto para o homem quanto para a esposa, tá pessoal? E com o modo correto de uso dele, tá? Muitos homens erram no modo de estar usando, tá? E não conseguem resultados. Ele é em gel, tá pessoal? Você vai passar aí uma quantidade razoável de gel no membro do homem, tá? E você vai massagear, né? Por cerca de 5 minutos de massagem com gel, tá pessoal? E você vai usar todo dia, tem que usar todo dia, tá pessoal? Mesmo que você não vai ter relação, você deve estar usando todo dia, tá bom? E porque homens não tiveram resultado, né? Como eu falei, homens compraram produto falso aí em marketplaces na internet, né? O produto, receberam produto falso, tá? E tem homens que não tem a disciplina, não tem a paciência de estar usando o produto corretamente, né? Tem homens que usam dia sim, dia não. Tem homens que compram um pote apenas. Usam por alguns dias, usam por uma semana e desistem, tá pessoal? Para você ter todos os benefícios, é um tratamento de 3 a 5 meses, tá? Se você comprar um pote apenas, você vai começar a notar o aumento da libido, tá? Mas todos os benefícios é de 3 a 5 meses, tá pessoal? E é importante para o homem, né? Fazer uma atividade física, tá? É essencial. Ajuda na circulação sanguínea. Ajuda na testosterona, tá? Então você, seguindo essas dicas aí, tá bom? Cuidar o excesso de álcool, né? Seguindo essa rotina saudável aí e usando corretamente o Max Clip de Gel, você vai ter ótimos resultados aí para a sua vida sexual, tá? Se eu conseguir mudar a minha situação, qualquer homem consegue, tá pessoal? Basta entrar no tratamento aí com o pé direito, né? Fazer corretamente o uso, tá? O site oficial, para você comprar o original, tá bom? Vou deixar aqui embaixo. Vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário, tá? O site é seguro, tá pessoal? Comprei no cartão de crédito, tá? Foi super seguro, tá bom? A entrega é sigilosa, ele vem numa caixinha fechada. Ninguém vai saber que você está comprando o Max Clip de Gel, tá? É totalmente discreto. Então, eu desejo sucesso aí, tá bom? Desculpa qualquer coisa, tá bom? Não estou acostumado a gravar vídeo, tá? Era só um depoimento rápido. Então, aqui embaixo tem mais detalhes, tá? Deixe sucesso aí na sua vida, tá bom? E um abraço aí.